Jovem Pan nos Estados Unidos, correspondente Caio Blinder. Olha, existe uma escalada de tensões na Venezuela, inclusive, para o Caio Blinder, a mal contada história do helicóptero roubado. E o presidente Nicolás Maduro, como é que fica nessa história? Essa história acaba bem ou mal? Bom dia, Caio Blinder. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes e internautas. Bem, nunca pode acabar bem na Venezuela de Maduro. É um desgoverno e, como você disse, na minha opinião, uma história mal contada, essa do ataque de um helicóptero supostamente roubado da polícia da Venezuela, que disparou contra o Ministério do Interior e contra a Corte Suprema. Há uma suspeita de que tenha sido uma armação do próprio governo Maduro para justificar mais repressão, uma coisa que ditaduras costumam fazer. O caso clássico foi na Alemanha, nos anos 30, com o incêndio do parlamento, que justificou para o Hitler realmente assumir, com mão de ferro, totalmente o poder. Então, a gente não sabe sobre esse caso. Porque nós temos na Venezuela, é uma incógnita. Em alguns países, por exemplo, na Ucrânia, há três anos, manifestações de rua foram suficientes para derrubar o governo em questão de dias. Na Venezuela, são três meses de protestos contra o Maduro, dezenas de mortes, 75 mortes, e você não derruba o governo. Por outro lado, o governo ainda não partiu para a ignorância completa, como em outros regimes, a Turquia, com outros protestos nos últimos tempos, ou como a China fez em 89, com os protestos para a democracia, com o massacre de manifestantes, inclusive utilizando tanques. Então, a gente não sabe até que ponto o Maduro é capaz de... Vamos lembrar que, enquanto todo mundo estava fascinado com essa história do helicóptero, ele adotou várias medidas realmente sombrias essa semana. Ele quer terminar os últimos vestígios de aparência democrática na Venezuela, tirando o poder da procuradora-geral do país, Luiz Ortega, que é uma espécie de dissidência dentro do chavismo. Ela está perdendo o seu poder, perdeu o passaporte, não pode sair do país. É uma pessoa que passou a denunciar os abusos, as violações dos direitos humanos, a corrupção do regime do Nicolás Maduro. E também fechando o cerco, realmente, em torno da oposição, que ainda controla uma Assembleia Nacional, essa Assembleia Nacional cada vez mais atrofiada. E último ponto, lembrando, o que o Maduro tem o apoio ainda, realmente, eu acho, que do exército, e o Maduro parece, pelo menos na retórica, indisposto a ir até as últimas consequências. Ele disse essa semana, literalmente, que o que a gente não conseguir pelos votos, a gente vai conseguir pelas armas. Ou seja, o Maduro parece empenhado até em deflagrar uma guerra civil para se manter no poder. Quando você entrou, eu ia até sugerir que cada país tem o seu general Mourão. Mas eu não chego a tanto. Há, ainda assim, algum racha nas Forças Armadas, lá em Venezuela, na sua visão? Olha, o que nós temos, alguns sinais de dissidência, insatisfação, na baixa oficialidade e na tropa, e na polícia, né? E na Guarda Nacional, que é encarregada da repressão direta aos manifestantes. O soldadinho também está tendo problemas de alimentação com a população. O país tem uma crise de abastecimento. Agora, o que é muito sombrio também foi a declaração desta semana do ministro da Defesa, que se chama Vladimir Lopes. Ele disse o seguinte, nós vamos criar uma espécie de unidade de ação especial racha para neutralizar qualquer tipo de ameaça ao regime. Ou seja, guerra psicológica, econômica, isolamento internacional. Ou seja, o exército, pelo menos o alto comando, parece disposto a ir às últimas consequências com Maduro. Mas, por enquanto, não temos esses sinais realmente de uma dissidência no alto escalão das Forças Armadas. Ou seja, e se cair o Maduro, pode vir até uma coisa pior na Venezuela, que é um controle militar direto, com uma repressão realmente total no país. ou seja, não vemos realmente nada muito positivo no horizonte da Venezuela a curto prazo. Caio Blender, microfone Jovem Pan em Nova Iorque. Bom trabalho, Caio. Até mais tarde. Obrigado. Um abraço a todos vocês.